Então, você errou. Mais uma vez você errou. Então, você tentou, você fez e você errou. E agora você está na fase de aprender com o erro. Aprende com o erro e logo depois o quê? Supera. Não é isso? E tenta novamente. Bom, eu vou contar um segredo pra você. Se eu acertei bastante, é porque eu errei bastante também. É porque eu tentei várias vezes. Então, se hoje algo não vai bem, não funciona ou não está do jeito que você gostaria, tente. Tente mais uma vez e aprenda com o que deu errado. Então, a minha dica é que você supere, que você se arrisque e tente sempre algo novo. E que errar, todos erramos. Mas aí está a chance da gente aprender e continuar. Eu sou Débora Martins. Essa é a minha dica de hoje. Um forte abraço e até a próxima.